Olá pessoal, então, estou tão feliz, quero mostrar para vocês que eu recebi uma encomenda que eu estava esperando bastante e eu vou abrir junto com vocês, estou com uma ajudante aqui profissional que acordou agora, mas que ela vai me ajudar. Vamos sentar, está aqui o destinatário para mim, aqui o meu endereço, aqui eu vou virar para mostrar para vocês o remetente, olha gente, veio de São Paulo, São Paulo, essa terra tão querida, vamos lá Angelina, vamos rasgar a internet toda. Não é fácil abrir isso aqui, olha, está quase, está quase, gente, olha só, são vários sacos, tá? Eu já vou dar uma dica para vocês, quem me mandou isso aqui é um grande adoro, uma pessoa que eu adoro, né? E é um grande companheiro também na busca da implementação de um projeto de desenvolvimento nacional no nosso país. Eu já imagino o que é que seja, né? Porque vocês sabem que nós temos um protesto amanhã, dia 2, em todo o Brasil. E os trabalhistas estarão na rua, em cada recanto desse país. Em São Paulo não vai ser diferente, no Rio de Janeiro vai ter a presença do Ciro, vai ter a presença do Lupe. E aqui, no Rio Grande do Sul também, vários municípios, né? A própria capital. Vamos ver, vamos ver. Olha, gente, que linda! Camiseta! Olha aqui, ó. Ai, gente. Essas são as camisetas. Para que a gente está no protesto. Eu acredito que elas sejam todas azuis, todas azuis. Ficaram lindas. Ficaram muito lindas. Vamos abrir uma assim, ó, Gigi, e a outra... Deixa eu ver aqui. Ah, elas são divididas por favor. Ó, essa já é maior, ó, Gigi. Tá vendo? Que legal! Gente, eu adorei. Quero mandar um beijo para o meu amigo Antônio Neto. Essa pessoa é incrível. Que mandou esse presente aqui para nós, no Rio Grande do Sul. Quero que vocês saibam que o PDT vai estar na rua. Estaremos no município de Alvorada, a partir das 10 horas da manhã. Então, às 15 horas, estaremos em Porto Alegre. Para dizer para todo mundo, fora Bolsonaro, agora... Como é que é, Gigi? Agora... Agora é Ciro!